Oi pessoal, eu sou a Duda do Blog Book Edition e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esta edição que eu tenho foi publicada pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros, e é uma edição lindíssima, principalmente agora que eu terminei de ler o livro, que eu sei, que eu entendo o significado da capa, que foi muito bem pensada, ficou muito bacana. Ele tem a introdução escrita pelo próprio autor. Este livro é uma distopia com D maiúsculo, acho que é o máximo que uma distopia consegue atingir em termos de governo totalitário e opressão em seus cidadãos. Ele é uma das maiores distopias, é reconhecidamente uma grande distopia do século XX, ali junto com 1984, do George Orwell, do Fahrenheit 451, eu já li esses outros também, mas esse aqui eu acho que consegue chegar mais longe, porque ele traz um mundo completamente diferente do mundo que nós temos hoje em dia, então é como se nós vivêssemos no passado e eles estivessem no futuro muito à frente. Se eu não me engano, o autor idealizou 600 anos à frente, uma coisa assim. Então a medicina, a ciência está super, super desenvolvida, os seres humanos não são mais vivíparos, não existe mais essa ideia de família, mãe, pai, filhos. Na verdade, quando eles escutam isso, quando eles tomam conhecimento, as pessoas, os alunos, os estudantes, tomam conhecimento que era assim que o mundo funcionava antigamente, eles ficam horrorizados, é uma coisa que eles sentem vergonha mesmo, porque é como se fosse uma coisa assim errada, porque os seres humanos deste do admirável mundo novo, eles são criados em laboratório, então a ciência conseguiu já ser tão avançada a ponto de produzirem vários embriões ao mesmo tempo, então nós não nascemos mais um por um, é, nasce de muito, é uma produção muito grande, de milhares ao mesmo tempo, muitas pessoas iguais, todos irmãos gêmeos, muitos de muita gente parecida, e a humanidade, ela é dividida em caixas, como se fosse caixas, né? Existiam os y, os deltas, os gamas, os betas, os alfas, e o máximo que você pode atingir, né? O alfa, que existe o alfa menos e o alfa mais, então esses alfas são os que possuem mais liberdade, e mesmo se a liberdade dos alfas é uma liberdade restrita, porque eles passam por um processo epinopédico, é chamado de processo epinopédico no livro, que eles crescem sendo condicionados para gostarem de determinadas coisas, então ele para agir em determinada forma, é como se fosse um mantra na cabeça deles, eles escutam palavras, frases, enquanto eles estão dormindo, então eles acabam crescendo dessa forma, assim, pensando de determinado jeito, e sem conceber uma outra forma de pensar, eles são condicionados para pensarem dessa forma, mas isso vai ainda mais longe, esse condicionamento, porque os y, os deltas, e essas caixas inferiores da sociedade, elas, quando elas estão sendo geradas mesmo, a incubação dos embriões é feita da forma como o governo quer que ela seja, então, por exemplo, esses y são intencionalmente retardados, eles colocam processos químicos ali no meio, quando o embrião está se formando, para que essas pessoas, futuramente, sejam retardadas, que elas não consigam pensar muito bem, que o cérebro delas seja menos desenvolvido, e aí, futuramente, eles são condicionados para fazerem certo tipo de trabalho, então é o máximo de opressão que eu já ouvi falar em um livro, que eu acho que pode existir, porque eles condicionam as pessoas, desde a criação, desde o nascimento, a serem de determinadas formas, a ponto de elas não conseguirem ser de outra forma, então, mesmo que venha alguém com ideias revolucionárias, com ideias de mudanças, essas pessoas não vão acatar essas ideias, elas não vão querer mudar, porque elas são felizes com a vida que elas levam, porque elas passam por procedimentos até traumáticos, quando elas são bebês, quando elas são mais novas, que elas não conseguem ser de outra forma, elas têm repulsa a determinado tipo de comportamento, e aí, eles conseguem essa felicidade instantânea, então, a sociedade consegue viver pacificamente dessa forma, com todos os seus cidadãos conformados em seus trabalhos, em suas esferas de produção, e os alfas têm horror a ser de uma casta menor, porque eles crescem dessa forma, induzidos a pensar desse jeito, e eles próprios não percebem como a liberdade deles é reduzida, como essa felicidade deles, que esse sentimento de felicidade deles é vazio, porque é incrível fazer com que uma sociedade seja de determinado jeito, pela própria vontade dela, ela quer ser assim, ela nunca vai se virar contra você, é o máximo que consegue ser atingido. Isso está ainda mais claro na introdução que o próprio autor faz no começo do livro, que eu recomendo fortemente que você não lê a introdução antes do livro, que você deixe ela para o final, porque a introdução do autor tem muitos spoilers da história, e graças a Deus eu li só no final, porque eu comecei a dar uma olhadinha na introdução e eu vi que tinha mais informações do que eu gostaria, então realmente eu não sei porquê, eu não entendi muito bem porquê a Globo Livre se escolheu colocar na frente, eu acho que ficaria melhor no final mesmo, porque o autor ele meio que começa a fazer uma reflexão da história que ele escreveu, ele começa a pensar o que ele teria mudado, 15 anos depois de ele tê-la escrito, ele falou que ele teria mudado na história, porque ele amadureceu em certo sentido, um personagem é confrontado por duas situações, e o autor explica o porquê dele querer colocar, por exemplo, uma terceira situação, ele gostaria de ter colocado mais uma saída, e ele explica o porquê de tudo isso, então é claro que isso vai ter muitos spoilers, ele explica cada um deles, e realmente não dá para você ler isso antes de ler o livro, é totalmente não recomendado, e aí nessa explicação do início, o Aldous Huxley, ele começa a falar das previsões dele para o futuro da nossa sociedade, ele escreveu esse livro em 1930, por aí, e essa introdução é de 1945, e ele fala o que ele acha que, para onde ele acha que a sociedade está caminhando, e o que seria preciso para que as coisas que tem aqui em Admirável Mundo Novo se tornassem realidade, então ele começa a falar de uma forma que a gente vê tudo o que ele pensou, e cada um pequeno detalhe que ele pensou para que uma sociedade dessa forma, conformada, feliz nessa espécie de estravidão, poderia funcionar, e é incrível o fato dele ter pensado em tudo, em cada detalhe, e acho que traz muitas reflexões atuais mesmo, então não é à toa que é um grande clássico, porque um clássico tem que ser atemporal, e Admirável Mundo Novo traz bons questionamentos, mesmo hoje em dia, mesmo em 2014, muito tempo depois de ele ter sido escrito. O mais impressionante disso é que é um tipo de sociedade que realmente busca a utopia, porque o governo totalitário e opressivo, eles realmente procuram manter a felicidade dos seus cidadãos, não é como as outras distopias que eu vejo, que existe uma certa hipocrisia por parte do governo, que fala como se estivesse fazendo tudo pelo bem do cidadão, mas que na verdade não é bem assim, eles praticam muitas crueldades por trás. Apesar de ter muitas crueldades, até crueldades mais pesadas neste livro, eles realmente fazem como se fosse tudo para um bem comum, como se a humanidade estivesse melhor dessa forma. Então eu acho que isso é o mais incrível deste livro, é a busca pela utopia, que acaba desencadeando uma distopia. É sensacional, é o melhor livro que eu já li do gênero. Se você gosta de livros distópicos, não sabe o que está perdendo, caso ainda não tenha leido Admirável Mundo Novo. Se você quer conhecer o gênero distópico, eu acho uma ótima forma de começar, porque você vai perceber claramente como é que o gênero funciona. E caso você goste de Shakespeare, tem ainda uma grande surpresa, porque toda obra de Shakespeare tem uma influência muito grande na história. E é até incrível, de certo modo, porque a gente ao mesmo tempo percebe o quanto a obra de Shakespeare consegue mexer com os sentimentos e emoções humanas de uma forma tão ampla, né? A parte inicial do livro é muito introdutória, tanto que eu demorei bastante nas primeiras páginas, até a página 80, mas depois que essa parte introdutória passa, que é necessária para a gente poder entender como é que essa sociedade funciona, já que é tão diferente da nossa, a história realmente começa a pegar ritmo ali depois da página 90, de uma forma que eu não queria mais passar. Muito interessante, uma distopia com D maiúsculo, super recomendado, se tornou um dos meus livros preferidos, foi lá para o top mesmo. E eu vou deixar a resenha escrita aqui embaixo, caso você queira saber um pouquinho mais sobre o livro, porque na resenha escrita eu sempre consigo desenvolver uma linha de raciocínio mais coerente do que eu estou aqui falando. E eu espero que vocês tenham gostado, se vocês já leram a Admirar para o Mundo Novo, não deixem de comentar o que vocês acharam do livro, se vocês concordam, discordam, se tem vontade de ler. Os comentários de vocês sempre são super bem-vindos para a gente gerar uma discussão sobre o livro. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande para todo mundo e até a próxima!